Intimidade com o Florete, Ayla já tem. Há dois meses, no projeto Forças do Esporte, a estudante já decidiu, quer seguir carreira na esgrima. Tudo que eu mais quero aqui, eu estou aqui dentro para me formar como atleta, eu quero crescer. Criado há 13 anos, o programa das Forças Armadas oferece aos jovens oportunidades pelo esporte. Nas instalações militares, os alunos praticam várias modalidades. Mais de 270 crianças e adolescentes fazem parte do projeto Forças do Esporte, aqui no Centro de Educação Física da Marinha, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Em todo o país, esse número chega a 21 mil, na Marinha, no Exército e na Aeronáutica. Um outro projeto militar que tem chamado a atenção nessas Olimpíadas, é o Programa de Alto Rendimento das Forças Armadas, criado em 2008 pelos Ministérios da Defesa e do Esporte, para apoiar atletas profissionais. Nós trabalhamos nas duas pontas, nós trabalhamos na ponta do alto rendimento, mas temos também um programa de formação de cidadania, de iniciação com jovens, que no contraturno, ou seja, quando estão fora da escola, vêm para as unidades militares, têm alimentação, têm atendimento médico, odontológico, e têm também, obviamente, a iniciação nos esportes, que eles têm talento e que eles gostam de se desenvolver. A partir do momento em que são incorporados ao programa, os atletas passam a ter direito a todos os benefícios oferecidos aos militares de carreira, além de contarem com a estrutura das Forças Armadas para treinar. E o projeto será ampliado para atletas paralímpicos. O projeto será ampliado para atletas paralímpicos.